Boa noite para todo mundo, sou o Guaraci, sou coordenador do fórum dos movimentos de moradia da cidade de Campinas e faço parte da Coopercamp, que é uma cooperativa habitacional que luta por moradia na nossa cidade e região. A minha pergunta é o seguinte, domingo passado algumas pessoas estavam presentes em uma assembleia na região do Portelinha, com mais ou menos umas cinco ocupações lá, e o secretário esteve lá e foi colocado para algumas pessoas lá que havia uma diretriz da LL de que haveria uma remoção muito grande naquela região. Isso criou um pânico muito grande entre as pessoas. Foi muito difícil contornar a conversa com o pessoal para tentar entender o que está acontecendo. Eu gostaria de saber, das pessoas que estão aqui na mesa hoje, quem tem essa informação, o que de fato vai acontecer, qual é o tamanho do problema que a gente tem na cidade, naquela região, porque as áreas da ferrovia, elas atravessam dos quatro lados da cidade. Isso quer dizer que então vai mexer nas outras áreas também. E a gente sabe que o Ministério Público está dando de cima da Prefeitura para resolver o problema. O Parque Xavlon, São Teodóxia, vamos levantando todas essas áreas. Boa vista. Nós queremos saber. A SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, tem terras, tem terras. A gente sabe que tem. Ela pode fazer indicativo para o nosso município para resolver o problema dessas pessoas que tiverem que ser removidas. Ela pode trocar de áreas. A gente sabe disso. Eu quero saber qual é a atitude do nosso administração da cidade de Campinas para dar essa diretriz. Como é que a gente pode fazer isso? E o movimento organizado quer participar dessa discussão junto. Então nós queremos saber exatamente. qual é o tamanho dessa linha do trem, qual é a distância, quem vai pegar, quantas famílias vai atingir. Como é que a gente vê no mapa para a gente saber como conversar com a população de lá. Porque ele criou um pânico geral naquela região. E a gente gostaria de saber. Porque nós temos problema de invasão, de ocupação de terrenos de empresas naquela região. E nós não temos solução. Você vê o Ministério Público parando as obras ali perto do Matão. Você vê o Ministério Público parando a obra do Abaeté. E a gente sabe que esse pessoal tem lado. E o lado que ele está mandando o lado da população que está precisando. Que é mais parente. Então, eu gostaria de saber. Se a administração tem um indicativo. Como é que vai ser feito o processo de indicação dessas áreas. E se a gente tem possibilidade de discutir com a SPU como resolver esse problema. Porque a gente sabe que essas áreas existem. Só precisamos localizar elas. Obrigado. Essa questão, inclusive, ela já foi feita. A questão das áreas juntas, ferrovias. Existe a faixa de domínio e uma faixa de proteção de 15 metros de cada lado. Nós estamos definindo essa coisa no Pátio Boa Vista. E pleiteando que o remanescente possa ser utilizado para regularização das famílias no próprio local. Isso está sendo perpleiteado pela Secretaria do Patrimônio da União. Mas ainda não tem... Existem áreas lá que elas ainda estão em operação para o ferroviu. Ou que serão utilizadas para aplicação. E é isso que a gente está buscando essa definição. Para então poder equacionar e ter essas respostas. Mas isso está indicado como diretriz aqui no plano. Só complementando a informação, realmente, assim, tem um número significativo de ação, de reintegração de posse. Que as concessionárias estão propondo em face dos ocupantes. Como eu disse no início, não sei se o senhor estava aqui. A Secretaria de Habitação participou de algumas audiências. E o que nós solicitamos foi... Primeiro, assim, que as próprias concessionárias, elas não tinham noção... Não têm, acho que de fato, noção da grandeza do problema. Elas não sabem exatamente quantas famílias moram nas áreas de domínio que elas têm domínio. Então, assim, quando nós apresentamos para elas, para as concessionárias, um diagnóstico, eles ficaram surpresos e, assim, dizendo, olha, não é uma ocupação recente de um ano, dois anos. São ocupações de 30 anos, 20 anos, que já estão consolidadas. Então, não dá para dar um tratamento de reintegração como se você tivesse acabado de ocupar. E o que nós, enquanto poder público, solicitamos é exatamente o planejamento. Olha, se não é possível regularizar, então que essa reintegração seja antes passada, uma informação, um planejamento. Nós vamos agora reintegrar o número X de família dos trechos XYZ. Aonde que nós vamos reassentar esse povo? Como que nós vamos fazer esse reassentamento? Através de que área? Então, assim, o que está sendo hoje solicitado às concessionárias e ao DEMIT é exatamente isso. Para que ele passe para o município essas informações detalhadas, para que a gente tenha tempo de planejar todo esse processo, de correr atrás de alguma solução, porque não é possível reintegrar tudo de uma única vez com famílias que moram há mais de 15, 20, 30 anos no local. Não se admite, isso já foi colocado pelas autoridades ali, não vamos admitir uma reintegração completamente atabalhoada, que não respeite o limite dessas pessoas. Então, a gente não tem ainda essa definição da LR. Ela ficou, inclusive, de fazer um levantamento das áreas, um trabalho social com as famílias, para ver exatamente também o perfil social, para ver qual programa habitacional essas famílias encaixariam, para a gente começar a traçar, e aí acho que junto com todas as comunidades, tem que ser um processo integrado, para traçar um planejamento e um cronograma. E isso a longo prazo, porque é impossível remover, se a gente for pegar todas as linhas, a gente tem mais de 6 mil famílias nesses trechos todos. É impossível resolver isso de uma forma tão apressada, e que não tenha um planejamento a longo prazo. O próximo inscrito é o Angenor de Souza, da associação, presidente da associação, morador do CDH, o São Martins. Anderson de Souza. Anderson, então, por favor. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite à mesa. A minha pergunta à mesa é sobre aqui um parágrafo 8. Construir unidade de atendimento materno-infantil integrado, naves-mães no conjunto habitacional Vila Régio. Está aqui, né? Nós, do CDHU, estamos com uma obra aprovada, que a verba foi liberada pelo governo federal, dia 6 de 3 de 2012, e até agora não tivemos uma resposta no CDHU do São Martins. Tem o ordem de pagamento tudo marcado aqui, ó. Foi liberada pelo governo federal, e até agora não tivemos uma resposta lá no CDHU. Porque falou, eu fui lá no 19º, a obra começaria em 60 dias. Já estamos indo para 90 dias o dia que eu vim ali. E até agora não tivemos uma resposta. Não é uma verba municipal, é uma verba federal. Então eu queria saber que pé, que não pode começar a estacar essa nave-mãe naquela região que tanto necessita, que é atendida pelo São Martins. As mães ali não sabem o que fazer para levar. O transporte escolar, nós temos como uma dificuldade do transporte escolar, uns recebem passe, outros não recebem passe, mães tiveram que sair do serviço para estar levando seus filhos, cuidar dos seus filhos. Essa é uma. A outra é sobre a relação do empreendimento do CDHU. E a senhora falou, das 800 dos apartamentos que iam ser feitos ali, é o lado da Fundação Casa, que iam ser feitos ali para o CDHU. Inclusive o CDHU falou que é a prefeitura que está embargando. Agora a gente não sabe quem é dos dois, né? Mas beleza. Nós temos aqui uma situação liberada pelo CDHU, situação aprovada, aprovação estadual do solo, da área do comércio. Até faz nove anos que a gente está lá no comércio, a gente não tem uma rede de esgoto, não temos água encanada. Eu já perguntei isso aí outra vez também. E a outra coisa que eu quero perguntar para a mesa é em relação àquela preservação daquele corvo que falou que você tem um projeto de uma praça ali. Eu queria saber de onde vai ser esse projeto. E outra coisa, perto da linha ferro está se criando um outro bairro. E eu não sei o que vocês vão fazer para tirar depois. O aviso foi dado. É uma área que não tem condição de morar, está sendo invadida de uma certa forma. Eu sei que todo mundo tem direito à moradia, mas não moradia daquele jeito. Depois vai lá, querendo caminhão de choque, não adianta. Eu acho que tem que matar o problema pelo começo. Então, é duas situações. Lave-mãe que está aprovada e o solo lá do Cidrecaú, que a gente não tem habits de engorraçamento. Está indo lá, mas ninguém é dono de nada, ninguém pode fazer nada porque não tem nada. Não é reconhecido. E a nave-mãe que está sendo aprovada pelo governo federal. Uma das nave-mães, foi oito, né? Uma era daquela região. E até agora não tinha resposta do município. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Com base na outra audiência pública, no dia 22 de maio, o senhor fez essa reivindicação da nave-mãe, nós encaminhamos o ofício à Secretaria da Habitação, foi protocolado dia 6 de junho, e nós não ainda obtivemos resposta. Assim que obtivermos, nós vamos estar encaminhando essa resposta, a solicitação da nave-mãe. Porque isso é um planejamento da Secretaria da Educação. Com relação ao uso do solo, o plano procura exatamente regularizar e dar condições de algumas, do que for possível, ficar regularizado na região. Justamente porque o CDA foi construído, não tem qualquer condição de suporte de comércio para as próprias famílias que ali residem. Então a ideia é exatamente ter a aprovação do plano para a gente poder estar fazendo essa regularização. Com relação à área verde, que eu vou pedir para o João complementar. Não, porque eu estou vendo aqui projeto em toda a área. Só lá no CDHU que não tem projeto, entendeu? É isso que eu estou falando aqui. Não tem projeto nenhum para aquela área lá. Nem temos, sabe, os cômpitos jovens, tem lá, mas temos 5 mil jovens que não tem aonde ocupar a cabeça. Não tem nenhum projeto para jovens lá. Essa área ali é em frente ao CDHU, na Estrada do Paris, ali naquele póligo, né? É ali, né? Então, para aquela área também tem a proposta de um parque linear. A gente está chamando de parque linear e o córrego do Paris. Então, o projeto aqui, o plano local, ele dá a diretriz de implantação. A execução do projeto vai depender, né? Principalmente, um exemplo, é um empreendimento que pode se instalar na região. A própria contrapartida do empreendimento é destinada, a contrapartida ambiental do empreendimento é destinada à implantação do parque. É um empreendimento também, ele tem um sistema de áreas verdes que faz parte do loteamento e também contempla a implantação dessas áreas. Então, a passo que o empreendimento for sendo implantado, a implantação da área verde também está ligada para ser implantada. Desculpa a pergunta, mas porque a gente tem o papel aprovado e a população vem perguntar para a gente como presidente do bairro, eu não sei o que responder. A nave mãe aprovada, só esperando, aguardando a aprovação da direita. A colocação que a secretaria de educação pode fazer, é essa que eu passei ao senhor e eu me comprometo dentro da minha resposta. Eu vou me interar à secretaria de educação e estar passando essa resposta ao senhor. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. O senhor André Paladine Ferreira. Obrigado. 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 Obrigado.